Como que eu posso fazer o arranjo dessa planta para que ela consiga aproveitar melhor do espaço que ela tem, da luz que ela tem, da circulação de ar e também para que a gente tenha brotos viáveis, né? Não que a gente tenha brotos que vão crescendo e vai puxando a energia da planta e não produz. É o que a gente chama de ramo chupão ou ramo ladrão. É o ramo que cresce com muito vigor, cresce normalmente bem reto, buscando luz, mas ele não é o ramo produtivo. E conforme ele vai crescendo aqui, né? Ele vai cada vez deixando essa copa mais infa, então diminui a circulação de ar, diminui a entrada de luz aqui no meio e consequentemente vai diminuindo a produção, porque são muitos ramos para a planta poder alimentar de energia e muito consumo também. sendo que alguns ramos vão estar assombreados por outros e não conseguem puxar energia, né? Aqui não é o caso também da gente ter uma frutífera que estaria em pleno sol, que seria uma coisa muito mais fácil da gente entender. Isso aqui é uma frutífera que está embaixo aqui da varanda de casa, então ela já tem uma falta de luz, talvez ela está buscando essa luz, né? Você vê que ela está ali, mas a copa dela está saindo aqui da sacada, está buscando o sol. A gente vai dar uma limpada nela, inclusive alguns ramos ali em cima está com bastante coxonilha e formiga e as coxonilhas, elas ficam ali justamente para conseguir absorver os nutrientes, né? Que estão circulando de forma livre na seiva da planta. Então as coxonilhas conseguem identificar isso, que tem um radical livre ali que fica fácil dela absorver dentro da seiva, porque a planta conseguiu absorver esse nutriente do solo, mas ela não conseguiu metabolizar isso por falta de energia. Talvez porque esses ramos estão puxando energia, tanto é que é neles que está aparecendo as coxonilhas, então provavelmente aqui esse radical livre está andando dentro da seiva dessa planta. E aqui as coxonilhas estão absorvendo isso, as formigas protegem as coxonilhas, porque elas se alimentam do que as coxonilhas excretam. Enquanto as coxonilhas vão sugando a seiva, elas excretam uma substância muito açucarada, e as formigas aproveitam dessa substância para poder se alimentar. E consequência disso é que as formigas acabam protegendo as coxonilhas, então forma uma relação aí de companheirismo, de quase uma simbiose, né? Vão ajudando o homem. Mas o que a gente quer fazer aqui é justamente fazer a planta estar saudável e não sofrer mais o ataque desses organismos. Então a gente vai tirar alguns ramos daqui que eu considero que não são produtivos, que estão desmontando toda a estrutura da planta, né? E esse ramo que está saindo aqui de baixo, ó. Aqui normalmente a gente tem que, quando a gente vai fazer uma plotífera, a gente sempre busca deixar um formato de taça, né? Que a planta faça assim, para que ela consiga pegar sol nas partes dos galhos que estão para cima. E que na copa, a luz entre no meio da copa, promover uma circulação de ar. Também que a entrada de luz não deixa um ambiente úmido, que pode propagar um fungo ou qualquer outra doença no... E aí E aí